Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast VAR NA ORIGEM Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, estamos aqui Ivan Ronaldo e a Maísa Para falarmos mais a fundo sobre a origem emocional dos sintomas dos pacientes Entender e interpretar por que os sintomas aparecem Como a gente pode desvendar um pouquinho esses sintomas E auxiliar o paciente a ter um quadro de melhora daquele sintoma Então temos por objetivo auxiliar profissionais da área da saúde Que querem entrar de cabeça nesse mundo da origem emocional dos sintomas E conseguir então interpretar todos esses sinais Que o nosso corpo e o corpo do paciente tendem a nos mostrar Para que a gente possa então assim interpretar como se fosse uma bolinha de cristal O paciente dá uma bolinha de cristal mostrando através dos sinais do corpo Através dos sintomas físicos e emocionais O que houve na vida dele, o que foi passado ou no transgeracional Que trouxe então esses sintomas para ele Então para quem não me conhece muito bem, meu nome é Ivan Ronaldo Eu sou fisioterapeuta e há 13, 14 anos venho estudando a origem emocional dos sintomas Integrando esse contexto de corpo e mente Porque no início como fisioterapeuta sempre achamos que O processo mecânico é a base do processo do sintoma do paciente Mas quando começamos a cair de cabeça ali no entendimento dos sintomas Percebemos que a mente influencia muito mais do que a gente imagina E aí temos que integrar um pouco mais essas informações emocionais E hoje por objetivo eu tenho de auxiliar profissionais da área da saúde A terem resultados eficientes entre 1 a 3 sessões dentro dos seus atendimentos E quem é você? Conta aí para o pessoal aí que ainda não te conhece Então eu sou a Marisa, eu sou fisioterapeuta também E há uns 4 anos eu entrei nas áreas das terapias com a microfisioterapia Origem emocional dos sintomas E também olhando para essa questão de saber de onde vem Com o objetivo de melhorar, aliviar esse sintoma que a pessoa apresenta Que sempre é um incômodo na vida E que ela pode ser algo novo Que acaba gerando algum susto, algum medo De o que eu tenho agora E algo que também traz uma vida ali pesada De sintomas, de conflitos Que a gente pode estar colocando esse novo sentido Para essa situação E enfim, aliviar esses transtornos que acontecem E hoje o tema da live vai ser sobre Tosse alérgica Não sei se você já atendeu paciente com tosse alérgica Ou você mesmo já apresentou tosse alérgica E a gente precisa entender um pouquinho mais a fundo O porquê essa tosse surge no corpo do paciente Por que ele surge aí, talvez até para nós mesmos Para que nós possamos sair daquele processo Hoje nós observamos muito frequentemente Se trabalhar sobre o sintoma Tem tosse, vamos aliviar a tosse Vamos solucionar esse processo Obrigado Dani A Dani já antecipou aí Vamos fixar ali a informação Então tosse alérgica É para quem está chegando posteriormente Para saber sobre o que é a live de hoje Muito se trata então sobre o sintoma Então tem tosse, vamos trabalhar a tosse Mas nem sempre se trabalha sobre a causa Ah, então tem tosse alérgica Ah, então tem alergia Então vamos trabalhar a alergia Mas alergia não é a causa também A alergia é o sintoma que o paciente está apresentando Então não se trabalha a fundo O porquê que aquela alergia começou a aparecer no paciente E é isso que a gente vai tentar desvendar um pouquinho aqui para você O porquê que aquela alergia começou a aparecer para o paciente Para que ele começasse a desenvolver aquele sintoma Mas antes disso vamos colocar aqui O que é tosse A tosse então é colocada como um mecanismo de defesa essencial Para a proteção das vias aéreas Contra os efeitos prejudiciais De substâncias nocivas Inaladas E para facilitar a drenagem de secreção Bronco pulmonar Então ou seja Se nós temos uma substância que adentrou nossa via aérea E aquela substância pode representar um problema Um incômodo para a árvore bronca Ou o corpo vai usar dos seus artifícios para expulsar aquela substância Então se eu inalei uma fumaça Se caiu algum cisquinho lá Ou mesmo um refluxo que traz um pouco Alguma substância para a árvore bronca Para a região do pulmão Eu vou ter uma necessidade de ter uma tosse Para que aquela substância seja eliminada Então tudo que é inalado de uma forma A causar um desconforto na região bronca Ou que possa ocasionar uma obstrução Que possa ser encarado pela árvore bronca Como um problema Ele vai ser administrado pela árvore Como uma forma de expulsar a tosse Aparecer Então a tosse serve com esse intuito De eliminar algo que possa estar ali incomodando E isso pode ser inúmeras coisas Sim Agora pensando que geralmente a gente entende Como alérgico ao que vem de fora Mas quando a gente imagina Que algo já está dentro de nós Ou eu estava comendo tranquilamente E eu tive aquele engasgo Ou uma tosse em função de eu ter me afogado Com alguma coisa É porque realmente aquilo é um perigo para mim E que se não é para estar naquele meu sistema respiratório Meu corpo vai querer jogar para fora Como quando acontece com comida, por exemplo Então se a comidinha tem que passar por um buraquinho Ela está indo para o lado da respiração Ali naquele momento isso é um alerta E eu vou ter que jogar para fora o mais rápido possível Antes que ela adentre e me cause um problema bem mais sério Dentro da medicina convencional também se fala Que a sinusite é uma abordagem que pode causar a tosse É um sintoma que pode, então, às vezes Ao eliminar, então, aquele líquido dos seios nasais Ao descer aquele líquido Pode provocar, então, um incômodo na região da glote E provocar, então, reflexo de tosse também Então nós temos diferentes possibilidades Que podem ocasionar a tosse Não a tosse alérgica A tosse em si, ela é esse mecanismo Para tentar expulsar um agente Que está ali nas vias aéreas E está representando um risco ao meu corpo Então o corpo vai jogar um artifício inconsciente Não é, eu vou idealizar tossir Não é controlável Então a tosse não é algo controlável Mas sim um mecanismo automático do nosso corpo Para expulsar esse agente Que pode causar um dano a ele Então por isso que é um reflexo necessário Para a nossa proteção Mas o que acontece, então Que algumas pessoas começam a desenvolver Uma tosse a determinadas substâncias Então se fala, dentro de muitos profissionais Da área da medicina Fala que existe, então, uma interpretação No nosso sistema imune Que existe uma substância Que ele não reconhece Que faz com que o corpo Ele começa a produzir uma tosse Para expulsar aquele agente Então a gente pode pensar Que existem diferentes agentes Que podem representar um alérgico Pode ser um cigarro, né? A fumaça de um cigarro Pode ser um perfume Pode ser um pelo de gato Um pelo de cachorro Pode ser... A poeira A poeira O pólen O clima Quando está mais frio Ou o clima está muito seco Tem alergia ao clima Pode ser Então existem diferentes possibilidades Alguém conhece algo a mais Quem está Aí vai relatando O que você já ouviu De alérgico Que pode desencadear a tosse Então Para colocar um outro alérgico Eu quando era adolescente Ao chupar uma bala de menta Eu começava a ter tosse Também Então eu tinha tosse Não necessariamente Por algo inalado Talvez era inalado Porque tinha também Um odor da menta Naquele momento Então aquela substância específica Ela me gerava tosse Uma pessoa pode ter tosse Por intoxicação química Porque às vezes Eu vou lavar o banheiro de casa E inalo muito Um processo químico Um produto químico Então se alguma pessoa Trabalha limpando muito a casa Ou limpando a casa De outras pessoas Ou trabalhando com produtos químicos Ela pode ter um processo tóxico Não necessariamente é alérgico Porque essa substância Realmente é tóxica E ela pode adentrar Então a árvore bronca E gerar então Uma alteração Naquela região Quimicamente Desencadeando Uma disfunção Então nós podemos ter Uma tosse Devido a diferentes Tipos de alérgenos A Fran falou Do climático seco Que poderia desencadear Para ela também A tosse Mas existem Diferentes formas E diferentes Substâncias Que possam ser Representantes De um alérgeno Então algumas pessoas Ao tomar um tipo de suco Ao comer um determinado Alimento Ao inalar Uma determinada Substância Então são Ou Tocar em um animal Simplesmente Podem desencadear Então uma situação Alérgica Mas então Se na medicina convencional Se coloca que Eu não reconheço Aquela substância E por isso Meu corpo Ele entra Numa reação Aí a gente já pode Ter uma dúvida Por que? Porque na verdade O corpo Ele reconhece Uma substância Como agressiva E por isso Ele começa a reagir contra Lembra que Eu falei Que A tosse é um Mecanismo de defesa Essencial De proteção Das vias aéreas Contra um efeito Prejudicial De substância Nociva Então o corpo Ele está Identificando Como uma substância Nociva Que é uma substância Que é inalada De alguma forma E essa substância É nociva Ou é perigosa Ou é incômoda E por isso Ele vai expulsar Então ele identificou Essa substância Como um padrão Nocivo Como um padrão Incômodo Como um padrão De risco E aí Essa substância Ela vai entrar Como um alérgeno É um antígeno Que o corpo Vai produzir anticorpos Para fazer com que Combata esse antígeno Então nós podemos Ter diferentes formas De abordagem Nesse sentido Vou falar de Pimenta do reino Kiwi Quando Como kiwi Eu tenho tosse Olha só Essa é diferente O Vicente O meu filho pequeno Comeu uma vez só Na casa de uma amiga E ele teve Kiwi E nunca mais eu dei Mas naquele dia Ele ficou bem Assim com uma angústia E tossia A sensação era Que a língua era grande Que ele estava com Uma dificuldade ali E realmente É diferente Mas a gente nunca sabe O que é Que pode nos causar isso A partir da primeira vez Então quando nós Começamos a pensar Sobre a origem emocional Dos sintomas A gente sempre vai Analisar qual foi A primeira vez Que o sintoma Começou a aparecer Então quando foi Essa primeira vez Que você teve Essa tosse alérgica A menta A menta A kiwi A pimenta do reino A pó Então quando foi O primeiro episódio Que esse processo aconteceu Então você vai Sempre analisar O primeiro E a partir do momento Que você analisa O primeiro Você vai tender A voltar A última vez Antes desse primeiro episódio De tosse Que você ingeriu Ou estava no ambiente Com aquela substância Porque aquela substância Ela foi representante No momento anterior De uma situação De ameaça Então geralmente Nós vamos tender A olhar Num contexto de traqueia De laringe Ou de brônquio De um contexto De ameaça No meu território Onde eu não pude Confrontar Então voltando O que eu falei antes O que é a tosse? O mecanismo de defesa Essencial para a proteção Das vias aéreas Contra o efeito prejudicial Uma substância nociva Inalada O que é uma substância nociva? É algo que é perigoso Algo que é de risco Mas o cérebro Quem já estuda um pouco As leis biológicas Já tem um pouco Entendimento Sabe que Quando nós vivemos Um conflito Nós gravamos Os cinco sentidos A visão A audição O olfato O paladar E o tato Bloqueou todo O meu Instagram Aqui Deixa eu só Voltar O que aconteceu No Instagram Vamos Ver se eu consigo Voltou aqui Deu pane Teve algo nocivo Aqui Na internet Que bloqueou tudo E voltou Agora O celular A funcionar Espero eu Diz aí se está ok No Instagram Se vocês estão conseguindo Me ouvir Olha a Dani ali É Dani Dá uma liberada Aí Dani Voltou Dani Está dando para ouvir Quem está aí Assistindo Denise Obrigado Cláudia Saiu tudo do ar Aqui para mim Beleza Então cada vez Que nós vivemos Alguma situação Conflitiva De ameaça Sobre o meu território A gente vai tender A gravar Os cinco sentidos A visão Audição Olfato Paladar E o tato Então tudo Que eu estava Vivenciando Naquele momento O que eu estava Comendo O que eu estava Sentindo de cheiro No ambiente O que eu estava Foi uma mini virtual Então o que eu estava Comendo O que eu estava Sentindo de cheiros O que eu estava Tocando O que eu estava Ouvindo E o que eu estava Faltou Vendo Vendo Naquele momento Então quando eu visualizo Quando eu sinto O cheiro O meu cérebro Ele identifica Todas as nuances Do ambiente Então se eu estava Comendo kiwi Quando eu presenciei Uma briga De duas pessoas Então vamos colocar lá O Vicente Filho da Marisa Ele estava comendo kiwi Quando o pai Do amiguinho dele Brigou com o amigo dele Então ele teve um Susto Uma ameaça Quando ele estava Comendo kiwi Ah eu estava Numa Numa chácara Ao redor De Sei lá Do pó Tinha poeira Um tempo inteiro Ali naquele lugar E de repente Teve Eu ouvi barulhos De tiro Eu ouvi barulhos Onde pessoas estavam gritando E me assustei Com aquela situação Então o cheiro Do pó Ele representou A situação De perigo Ou Quando eu me mudei Para uma casa nova E essa casa nova Tinha muita poeira Tinha muita poeira Naquela casa Eu tinha que limpar Toda aquela casa E eu não queria Ter me mudado Porque naquela casa Eu me sentia ameaçado Me sentia inseguro Quando eu perdi Meu território Que era outra casa Que ficava perto Da minha avó Que ficava perto De um lugar Que eu me sentia tranquilo E aquele ambiente Representava Uma situação De um ambiente nocivo De um perigo De um incômodo Naquele lugar E aí Essa representação De ameaça Vem junto Gravando Os odores Do ambiente E é esse odor Que ele vai ficar gravado No inconsciente Do paciente Para representar Que cada vez Que eu sinta O mesmo odor Há um perigo De eu estar vivendo A mesma situação Exatamente E quando eu Tenho esse perigo E eu Não posso Dissoadir Ou tenho medo Que eu não vá Conseguir me defender Né Ivan Porque as vezes Nem aconteceu Aquilo que eu mais temia Mas esse medo Antecipativo Essa coisa De que Talvez eu não consiga Dar conta Talvez se eu passar De novo Naquela situação Eu não vou conseguir Falar o que eu preciso Não vou conseguir Me defender Não vou conseguir Gritar mais alto Naquela confusão Naquela discussão Eu posso gerar Realmente um momento De estresse E assim que eu puder Enfim Descansar daquilo A tosse Nesse caso Ela aparece Que enfim Eu posso Soltar Enfim Eu posso Falar Enfim Eu posso Gritar E nesse sentido De quando a gente Muda As situações Quando a gente Tem mudanças Eles são muito É muito visível Esses sintomas Aparecerem Então Que mudança Que você Teve E não é Na verdade O conflito Biológico A mudança Mas a mudança As vezes Representa Um alívio Daquilo que eu vivia E não vivo mais Também Também Olha o relato Da Raquel Ela falou Ela lembrou Por que o kiwi Tinha desencadeado A tosse nela Porque na infância Nela Ela relatou Que ela ia roubar O kiwi Da tia Eu acho que Agora subiu A descrição Mas ela falou Que ia roubar O kiwi Ela e as primas De uma tia Ou de uma avó E a pessoa odiava Que elas faziam isso E saia atrás dela Querendo bater nelas Então é um conflito De ameaça De território Que vai fazer Com que comer kiwi É perigoso Comer kiwi Eu estou Num ambiente nocivo Então dentro Nós entendemos ali Do que eu falei Anteriormente Que tosse Representa então Um efeito É um objetivo De proteção Das vias aéreas Do efeito nocivo O efeito nocivo Pode ser algo real Então uma substância nociva Uma toxina Que entra na minha garganta Ou não entra Nas minhas vias aéreas Mas também pode ser algo Simbólico Ou imaginário Pode ser então Simbolicamente O efeito nocivo É que alguém pode Invadir o meu território Adentrar o meu espaço E esse adentrar o meu espaço É me bater Invadir o meu espaço É ocupar o meu lugar Invadir o meu espaço É minha sogra Vim morar comigo Invadir o meu espaço Pode ser um irmão Chegar na minha casa E eu não saber O que aquela criança Está fazendo ali Eu querer afastar Então é alguém que vem E que me intimida Que pode causar um risco a mim Pode invadir o meu espaço E tomar o meu espaço Tomar o que é meu E isso representa então Esse senso de ameaça Que eu não posso confrontar Dentro do livro do Herber No tratado de uma nova medicina Ele coloca o relato De uma paciente Que ao ler o livro dele Não fez atendimento nenhum Simplesmente ao ler o livro dele Reconheceu que Quando ela era criança Da mesma forma que a Raquel fez Quando ela era criança Ela ia comer Castanha Que tinha castanhas Na casa da vizinha E essa vizinha As castanhas caíam no chão E ela não deixava Elas pegar E de repente Ela foi lá Ela e a irmãzinha dela Foram lá Pegaram a castanha E estavam comendo a castanha Quando a vizinha viu E gritou Saiu daí meninada O que vocês estão fazendo E daí logo a mãe dela Ela ouviu E pegou elas E bateu nelas Porque elas estavam comendo castanha E a partir de então Ela começou a desencadear Alergia a castanha E a partir do momento Que ela reconheceu Que a castanha Não era mais o perigo Ela voltou a comer as castanhas E deixou de ter as tosses Então não é a castanha o perigo Não é o kiwi o perigo É o que ele lembra No meu inconsciente Da situação emocional Que eu vivi Eu posso ter Uma alergia A por exemplo Uma bala de menta Porque eu vivi Uma situação emocional Enquanto eu estava Chupando a bala de menta Representando um contexto De ameaça Sobre o meu território Então não é qualquer estresse Não é qualquer conflito É um conflito Que afete as vias aéreas Então é uma ameaça No meu território Há um perigo no meu território Onde eu não posso dissuadir Eu não posso confrontar Eu não posso reagir De alguma forma Mas expelindo o ar Ou não soltando o ar Não soltando o ar E não falando Eu não deveria ter falado Ou eu não posso falar Porque isso pode representar Uma ameaça Para a minha integridade Então é melhor eu ficar quieto Nesse momento Então isso pode gerar Então para essa pessoa Uma representação De uma ameaça Que foi representada Por uma substância Ou que essa substância Estava presente no ambiente Quando eu vivi E aí pode ser Inúmeras substâncias Às vezes uma mulher Que tem um marido Alcoólatra Cada vez que ele chega Alcoolizado E com um bafo de onça Em casa Aquele odor É uma representação De ameaça Então cada vez Que eu sinto Aquele cheiro O cérebro entende Que um perigo Pode acontecer de novo Porque talvez já aconteceu Uma briga Uma discussão Uma ameaça Mais forte Um risco Mais forte Em outro momento Ou a mulher fuma E o marido Não fuma Mas sente o cheiro E esse cheiro Representa Que em outro momento Quando ela estava fumando Eles tiveram uma discussão Então cada vez Que eu sinto aquele cheiro Eu reativo Aquela lembrança Ou nem necessariamente Do parceiro Da parceira Às vezes acontece que Às vezes a mulher Tinha o pai alcoólatra Na infância E cada vez Que o marido bebe Eu reativo A lembrança Do meu pai E aí começo Com aquele cheiro Ser insuportável Ou a minha mãe Fumava na minha infância E agora Quando a minha esposa Fuma Eu não suporto Aquele odor Eu não suporto Aquele cheiro E eu já tive Paciente também Que relatava Que ela tinha Alergia ao cigarro Do marido Mas o marido Fumava todo dia Em casa E não era todo dia Que ela tossia Então a gente Foi encontrando As situações Que o dia Que ela tossia Geralmente Era a noite Que ele chegava Do bar A noite Que ele estava Alcoolizado Então a alergia Dela Era em relação A fumaça Do cigarro Só naquele momento Em que realmente Ele estava Alcoolizado Então a ameaça Para ela Na verdade Era ele chegar Bêbado em casa E não alergia ao cigarro E não o fato Da fumaça do cigarro E isso é uma coisa Importante Porque quando nós Falamos de alérgeno Se uma pessoa É alérgica Ah eu sou alérgico A lactose Mas as vezes Eu tomo e não faz nada Então não é alérgico Então se uma pessoa É alérgica É alérgica A lactose A proteína do leite Então se eu sou alérgico A proteína do leite Eu sou alérgico A polio Eu sou alérgico A o sol Se eu sou alérgico Toda vez Que eu tomo algo Com a proteína do leite Que eu vou no sol Toda vez Toda vez Sem exceção Eu tenho que ter o sintoma Se E algumas vezes Eu não tenho Não é alérgico Não é esse o alérgico Então nós temos que tomar cuidado Na hora de pesquisar No paciente Porque daí Se A pessoa relata Que Ah eu tenho alergia ao frio Mas sempre Quando está frio Você tem alergia Ah não Só as vezes Então Tome cuidado Porque senão Tu vai direcionar Para um campo errado E quando você se direciona Para o campo errado Você não tem eficiência E resultado Já na primeira sessão Então quanto mais preciso Você é com as perguntas E observar Exatamente O X da questão Que está trazendo Aquele padrão Conflitivo Para o paciente Mais direto ao foco Você vai E mais resultado Tu pode apresentar Então nós falamos que É possível ter Alérgico Ser alérgico De vários tipos De substâncias E isso vai depender De qual substância Você estava Inalando No momento do estresse Então são inúmeros Os pacientes Eu tinha um paciente Por exemplo Que tinha alergia A um perfume floral Já ouviu isso? Já Ah tem nuances Do perfume Que eu não consigo Então um perfume doce Pode Um perfume cítrico Não pode E as vezes As vezes Não é todo caso Não coloquem aí Picuinha na cabeça Quando Eu tenho pacientes Que as vezes O pai na infância Era um pai soltinho Sabe aquele pai Que saia muito de casa Dava umas voltas Assim E voltava Com perfume floral Para casa E aquela filha Ela sentia Aquele cheiro E percebia Que existia Que existia Uma ameaça Rondando o território E essa ameaça Era uma outra mulher Então esse cheiro Da ameaça Representava Para aquela criança Uma representação Que o pai A mãe Obrigava Porque o pai Chegou com aquele cheiro A mãe Já ficou armada E já começou A gerar uma picuinha Em casa E aí Essa criança Grava aqui Aquele é o cheiro Do perigo E esse cheiro Do perigo Quando adulta Cada vez Que o esposo Vai lá Trabalha Num escritório E Recebeu um abraço De uma amiga Ou uma colega Do trabalho Não olhe desse jeito Assim É só um abraço É só um abraço E vem com aquele cheiro Às vezes Do perfume floral Essa mulher Pode desencadear A tosse Na vida adulta Mas talvez Não é nada Com o marido O marido Às vezes Não tem culpa No cartório Talvez Mas Ela só entrou No boticário Para comprar um perfume Lá tinha Alguma outra pessoa Sentindo perfume Feminino E ele foi só Comprar o dele Exato Pode ser Inúmeras possibilidades E ela trouxe Então Essa reativação Talvez Com aquele cheiro Do perfume floral Então pode Existir Diferentes maneiras Eu tive um paciente Que Quando ele Ia para o sítio Ele desencadeava Uma tosse Asmática Então Uma asma Com tosse E essa tosse Asmática Ele vinha Com uma representação De que O pai dele Na infância dele Quando ele aprontava O pai saia correndo Com cinta na mão E batia nele Então como ele Corria no meio do mato O cheiro do mato O cheiro daquele mato Ali O mato específico Agora esqueci o nome Do mato Mas o mato específico Fazia com que ele Disparasse O azevem O azevem Esse azevem Ali é famoso Então quando ele Entrava no azevem Ele sentia Aquele cheiro E começava Então a disparar Uma tosse Asmática Para ele Porque reativava Uma lembrança Inconsciente Se fosse consciente A gente teria A noção Do que aconteceu Só que geralmente O paciente Não tem conhecimento De causa Ele não sabe Que aquela substância Causa alergia Para ele Porque relembra Uma situação Vivida por ele Senão ele poderia Por ele mesmo Se reestabelecer E sair daquela alteração Quando agora Nós podemos entender Interpretar E saber Que o azevem Não é o perigo Que o azevem Não é o problema Que desencadeia A asma E as tosses Para o paciente Agora ele pode Sair daquela alteração E ter uma qualidade De vida melhor Exatamente O fato de a gente Identificar a origem De novo Nos coloca Nesse novo sentido De que Eu não preciso Mais ter medo De por exemplo Aquele alérgino Se naquele momento Lá específico Ou da minha infância Nasceu até Do transgeracional Meu pai relatava Esse medo Minha mãe relatava Esse medo Hoje já não é algo Que é visto por mim É vivido por mim Pensando na questão Da bala da menta Às vezes Se você nem lembra Uma vivência Com isso Pode ser simplesmente Um medo De que aquele Os mais velhos No caso Tinha muito medo Da bala dura Para a criança Às vezes Em algum momento E lá Mais antigamente Só tinha bala de menta Não tinha bala De outros sabores Quando me coloca Como velha Assim Tão velha Se lá antigamente Do transgeracional Entendi Lá mais antigamente Talvez uma avó Tinha aquele medo Não desabala Para se piar Que ele vai se afogar E vai às vezes Sempre relacionado Com aquele medo Antecipativo De algo que Ali naquele momento Eu já vi que nunca aconteceu E às vezes Fica difícil De a gente lembrar Dizendo Nossa Mas nunca tive nada Com a salda bala Mas às vezes Aquela pessoa Que estava próximo De você Aquela pessoa Que estava ali Tendo aquele medo Que colocava Que essa bala É perigosa Para você Então podia estar Determinando Um medo Que realmente Nem aconteceu Que vem De uma história Que vem Alguém teve medo Por causa disso E que a partir Do momento Que você vive Você pensa Não Mas eu nunca Afoguei Se fosse o caso Eu nunca tive Problema com isso O porquê ter Com a bala de menta E não com a outra Porque talvez Eu representasse Aquele símbolo De um problema real Que naquele momento Você nem lembra Mas que faz Tem importância A partir do momento Você pensa É realmente Não tem problema Está tudo bem Já passou E olha e veio E nós podemos pensar Também Nas alergias A medicamentos Nesse mesmo sentido Porque Às vezes O paciente Ele pode Quando criança Ser hospitalizado E ao ser hospitalizado Essa criança Ela pode sentir Ameaçada É um ambiente Hostil É um ambiente Que ela tem insegurança Às vezes Dois, três, quatro Anos de idade Ela não está entendendo Muito bem Por que ela tem Que ficar naquele lugar Por que ela tem Que ficar naquele ambiente Por que ela tem Que fazer determinada Cirurgia E aquela situação Específica Pode representar Uma situação De ameaça Para aquela criança É um perigo É uma ameaça Uma situação De que eu não posso Dissuadir Eu não posso confrontar Aquilo Eu tenho que Ficar naquele lugar Então esse sentido De ameaça Naquele momento E se naquele momento Eu me sinto ameaçado E tenho que Tomar um determinado Medicamento Eu tenho que tomar Um determinado soro Eu tenho que Consumir determinada Substância Para que eu possa Vivenciar aquela situação Passar por aquele sintoma Que eu estou tendo O cérebro pode Identificar aquela substância Como um alérgico E mesmo o cheiro De hospital Tem pessoas que Às vezes com o cheiro Do hospital Ele tem um cheiro Característico Parece que Então quando nós temos O cheiro do hospital Eu posso ter Uma tosse Porque representa Uma lembrança De uma morte Talvez Que eu ia visitar Determinada pessoa Lá naquele local E aquela pessoa Veio a falecer E foi um susto Aquela lembrança Ou um acidente Que eu fui ver Uma pessoa E quando eu recebo A notícia de morte Naquela pessoa Naquele local Eu reativo Essa representação Ó Meu filho tem tosse Quando vai tomar Remédio Então ó A Devânia falando Então é Existe essa possibilidade Porque ele tem Uma reativação Com uma situação Já vivida anteriormente E essa reativação Ela tem Uma lembrança Que pode ser Ou uma lembrança Dessa criança Ou uma lembrança Do clã Então não necessariamente A gente pode trazer Uma alergia somente nossa Porque Ah A minha avó Tinha a mesma alergia Ah Meu pai Tinha a mesma alergia Então sim É possível ter Um processo Vindo transgeracional Principalmente Quando A situação Emocional Vem Vida Foi muito Intensa Então se foi Muito intensa Há um processo Transgeracional Mostrando que Tome cuidado Porque pra mim Foi sofrido Então eu não quero Que pra você Seja também Então inconscientemente É passado Essa informação E essa informação Vem como um alerta De proteção Então ó Se sentir esse cheiro Fica armado Porque um perigo Pode acontecer E daí o cérebro Já liga As luzes todas O alerta A sirene Toda Pra você Ficar alerta Engraçado com as crianças Porque geralmente Existem muitas Das vezes Que a gente Precisa dar Medicamento Que a gente Conversa com mães Que é feito Meio que igual Abaixo Eles dizem Que não querem E você vai tomar Sim Então olha Além da ameaça A falta de Conseguir dizer Que não quero Ou conseguir evitar Que aquela ameaça Chegasse até mim Então eu também Não pude dissuadir Eu também não pude Responder Ou ser eficaz Na minha resposta Porque eles até reclamam E muitos tem que tomar Então uma próxima vez Eu já vou começar A tossir Mostrar que aquilo Eu não quero Que eu não quero Que eu não quero Pra ver se Eu não tomo Ou as vezes Até o fato de Colocar na boca E não conseguir Nem engudir Começar a tossir 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 Precisa jogar pra fora Ou até depois Vomitar de tanto tossir Que isso já Vinha acontecer também E aí Lembrando de novo O que eu falei No começo A tossir Mecanismo de defesa Essencial Para a proteção Das vias aéreas Contra um efeito Prejudicial E substância nociva Inalada E para facilitar A drenagem E secreções Então se Eu vejo algo Como imposto Como botar Do goela abaixo As vezes eu vou ter Que vomitar Então não necessariamente Somente vias aéreas Mas nós temos também O estômago Como uma forma De que eu tenho Que expulsar Aquilo que adentrou O meu corpo E é visto como nocivo Como um perigo Como um risco E aí eu vomito Para jogar pra fora Ou eu vou tossir Para expelir Aquilo que possa ser Uma representação De ameaça E nós temos também Um contexto simbólico Nesse sentido Onde que Quando eu me sinto Sufocado Então alguém me sufoca Alguém me prende demais Então imagine Uma mãe Uma mãe Que é uma mãe Hiperprotetora Que é aquela mãe Que sufoca Que fica sempre junto Então ela está invadindo E tomando o meu ar Ela está tomando o meu espaço Simbolicamente O meu ar É o meu ambiente Eu estou livre Eu estou conseguindo respirar Mas se eu me sinto sufocado Eu também posso ter Uma sensação De que eu não tenho O meu espaço Eu não tenho Um espaço livre Para mim Eu não consigo afastar Aquela mãe De perto de mim Que me representam Um sufocamento Então às vezes Eu posso ter também Uma tosse Para expelir Ou afastar Aquela sensação De sufocamento Então talvez Não seja uma alergia Uma substância Mas uma ação Da mãe Uma ação do pai Então quando eu me sinto Sufocado Pelo cuidador Pelo pai Ou pela mãe Às vezes a noite Quando está tudo bem Quando eu me sinto livre Eu posso então Desencadear Essa tosse Como um efeito Então aquela situação Prévia que eu tive Eu tive um paciente Também que ele Tossia há muitos anos E quando a gente Foi observar Ele foi uma pessoa Que saiu do Paraná E foi para aquelas Terras mais lá Não sei agora Se é Pará Se é Piauí E ele começou A ter essa tosse Quando ele foi para lá E eles representavam Quanto ao ambiente Ser muito diferente Que era mais úmida Que chovia lá Não chove muito E tal E quando a gente Foi olhar Dentro da história Familiar dele Ele já tinha Brigas de terras Lá dos pais Dos avós dele Tiveram que lutar Para aquelas terras Tiveram que fazer Divisões com muitos filhos Ah Meu avô tinha 15 filhos E brigaram Pela divisão das terras E tal E o que ele foi fazer lá No Piauí No Pará Ele foi ter A terra dele Ele olhou E vislumbrou Como lá A agricultura Ou que ele fosse plantar Ia ser algo mais promissor Ele ia ter um futuro melhor E ele levou a família dele Estrita Mulher e filhos Para lá Então ele Além dele ter se afastado Daquela lembrança Do contexto Daquela briga De muita gente Muitos filhos Dividindo um pequeno pedaço De terra Ele foi ter a dele Isoladamente E ele aliviou Daquela questão dele Então ele estava Por muitos anos Culpando um ambiente Onde ele estava morando Pelo fato do clima O fato do E isso era Todo dia Geralmente é o final do dia Quando ele descansava Quando aquela Sensação de dever cumprido De Opa Trabalhei na minha Na minha propriedade Então A partir do momento Que ele para de Colocar aquele clima Aquele lugar Aquela falta de chuva Como uma tosse Ou como o problema da tosse Ele passa A aliviar O seu sintoma Então geralmente Como a Maísa falou A tosse vem Quando eu saio Desse estresse Quando eu saio Do conflito Por isso que Quando falaram Ali no Instagram Que a minha filha Quando ela passa Por uma situação De ameaça E depois ela vai Enfim contar O que aconteceu Ela começa a ter tosse Porque enfim Ela pode expressar O que ela não Pôde expressar Naquele momento Enfim Ela pode expressar A raiva Daquela situação A frustração De não poder dizer Não poder expressar Brigar com aquelas pessoas Que representaram Uma hostilidade Uma ameaça A ela Enfim Ela pode expressar E quando eu enfim Eu posso sair Daquele estresse Eu começo A desencadear a tosse Mas Se isso Continua acontecendo É porque Em algum momento Anterior Houve algum processo De hostilidade Que ainda Não está resolvido Então existe Um programa anterior Que agora Só são reativações Cada vez que ela Vive um momento hostil Cada vez que ela Vive um momento hostil De novo Mas existe um programa Inicial Que pode ter sido Na gestação Que pode ser No começo da vida De hostilidades Onde ela ainda Não pôde expressar E se ela ainda Não pôde expressar Ela continua Reativando esse padrão E o mesmo acontece Com as tosse alérgicas Se Eu não acho Qual é o primeiro ponto De onde começou Esse alérgeno Eu vou sempre Estar repetindo Esse padrão Cada vez que eu vou Ter contato Com a bala de menta Cada vez que eu vou Estar em contato Com o poli Cada vez que eu vou Ter contato Com N substâncias Que lembram A situação emocional Então não é A substância O problema Não é O corpo Ele reage Contra aquela substância Por reativar Uma memória De uma situação Que foi vivida Com aquela substância Mas não é A substância O problema Então se você Trata a substância É uma forma Você pode trabalhar Tirando toda aquela Substância De perto Do redor Daquela pessoa Então você pode Desensibilizar Aquela pessoa Tirando tudo aquilo Que é Uma forma De trabalhar Então agora Você nunca mais Toma bala de menta Agora você nunca mais Coma nada Com a proteína do leite Agora você nunca mais Chega perto Da primavera Nem sempre é possível Então por isso Que é importante Nós como terapeutas Sabermos trabalhar Sobre a causa E não o efeito Que é a substância O efeito A substância Não é a causa Porque se Se o pólen É a causa da alergia Todo mundo Deveria ter Alergia ao pólen Se o sol É a causa de alergia Todo mundo Deveria ter Alergia ao sol Se nem todo mundo Tem É porque Existe um porquê Dentro do corpo Que faz reativar Especificamente Aquela substância Um alérgeno Representar um alérgeno Ao corpo E fazer com que O sistema imune Comece a produzir Substância Para se defender Daquela substância Então quando a gente Reconhece o porquê Isso acontece O paciente pode sair Daquela alergia E não ter problema Como é com nossos pacientes Eles identificam Nós trabalhamos Para identificar Trabalhamos esse processo Ressignificando Essa alteração E aí eles podem Voltar a comer Podem voltar a se alimentar Ou inalar Substâncias Uma vez a minha filha Mais nova Ela comeu Um dia amendoim E ela inchou Teve um inchaço No rosto A partir do momento Foi necessário Ir para o hospital Tomar um medicamento Para que aliviasse Então é necessário O trabalho de urgência Hospitalar Muitas vezes E a partir daquele momento Nós achamos A causa do processo Depois disso Ela voltou a comer Amendoim E nunca mais teve Então não teve mais Esse processo de alergia Minha filha Mais velha Tinha alergia Ao tomate E começava a ter Vermelidões No rosto A partir do momento Que a gente acha A causa Ela passa a comer E não tem mais problema Nenhum com isso Então é possível Achar a causa E eliminar Independente Da alergia O que é que seja A gente começou A gente começou a observar Que existia Uns anos atrás Que houve um temporal Antes do Frei Policarpo Chegar aqui Porque depois que o Frei Chegou Deu uma benção Que nunca mais Teve temporal Destelhou a cidade Causou risco Susto Para muitas pessoas Então é Essa situação De temporal Que foi Na primavera Ou seja Na primavera Tinha muitas flores Então aquela chuva De pedras Caia nas flores E as flores Despejavam O seu pólen E o vento Espalhava o cheiro Do pólen no ar Então aquele Era o cheiro Do susto Da ameaça E do perigo Então cada vez Que as pessoas Sentiam o cheiro Da primavera Eles começavam A ter tosse Rinite Perante aquele Cheiro E aí elas Começavam a ter Sempre a rinite De primavera Ou a tosse De primavera E a partir do momento Que a gente começou A trabalhar Sobre essas crianças Ou esses adultos Na verdade Eles começaram A melhorar Essas alergias E passaram A não apresentar Mais Esses sintomas Então é possível Sim Aliviar alergias Sem necessariamente Tirar todo aquele Sair daquele lugar Mudar de cidade Porque muitas pessoas Faziam isso Mudavam de cidade Porque se eu Mudo de cidade Eu não tenho mais O cheiro Daqui da cidade Então eu não tenho Mais alergia E como se na outra cidade Não existisse Em algum momento O pólen Ou você fosse Na casa de alguém Onde não Que tivesse também Então o fato De às vezes Aquele lugar Aquele ambiente Ou aquela estação Do ano Representar Também ameaça Como se fosse Algo cíclico Toda vez que chega Aquele mês Ou aquele clima Aquela primavera Em específico Eu tenho esse sintoma Às vezes Não é o fato Daquilo que tem Na primavera Mas a primavera O mês do ano Marcou também Uma situação difícil Para ti Tive uma paciente Que ela descobriu Duas filhas Com câncer No mês De junho Quando ela Falava assim Ali quando começou O inverno Tinha que ir longe Fazer o tratamento Duas filhas Nossa O que que ela Começou a desenvolver No ano Após Alergia ao frio Não precisa mais Ser o junho Mas quando ela Diz assim Tá quente Aquele Mormaço Vem aquele vento Da chuva Começa a ficar frio Eu começo Tussi 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 Ou quando eu ligo O ar Tá muito quente Meu marido Diz Tá muito quente A gente liga o ar Eu começo A tossir Tussi Tussi Então ela tem Uma alergia ao frio E quando a gente Encontra essa data Que foi uma ameaça Para ela Ela teve um perigo Muito grande Ali Bem forte Intenso Aquilo ali Pode ter marcado Para ela Que aquela época Do ano Aquele início Do frio Ou até a pena Que ela tinha Daquele momento Das filhas Ter que estar Submetendo A ir de ônibus A viajar longe Passar algumas dificuldades Remeter a ameaça A partir do momento Que eu saio daquilo Mas no próximo ano É como se eu ficasse Esperando de novo Uma notícia Eu ficasse esperando De novo Aquela ameaça acontecer O meu corpo já lembra E isso representou Um perigo para você Marcou Foi um marcador Daquele perigo E não necessariamente Uma nova doença Não necessariamente Um problema de saúde De novo É o que nós chamamos De síndrome do aniversário Muitas vezes O síndrome do aniversário É Da mesma forma Que o meu aniversário É tal data Eu tenho o aniversário Do trauma Então se eu vivi Em julho Um trauma Às vezes Sempre em julho Eu posso desencadear Um sintoma Então não necessariamente A gente vai ter Ah é o frio Que me causa o sintoma Ou é a primavera Que me causa o sintoma Mas a gente tem que olhar Eu sinto o cheiro Eu sinto o cheiro daquele pelo Um animal Um animal Um animal Me atacando Então eu presenciei Uma pessoa Além do que a gente Pode perceber E a gente pode perceber E aí esse cheiro do ambiente Por mais que eu não toquei em gato nenhum Por mais que eu não tive contato com gato nenhum Ele reativa uma lembrança De que cada vez que eu chego próximo a gatos Eu vou ter o sintoma Mas às vezes É mais difícil De conectar Com a situação Que aconteceu Porque talvez Um gato não estava envolvido Naquele momento Mas eu estava Num lugar Onde Tinha gatos Naquele momento Ou não tinha gatos Naquele momento do trauma Mas era um lugar Onde que habitavam Animais E aí eu posso reativar Esse sintoma Ou o contrário também Quando a ameaça É realmente Com o animal E depois O animal nem está no ambiente Ou o cachorro Passou uma semana Por aqui Eu posso reativar Porque algum tipo De sensação Foi percebida Pelos nossos 5 sentidos ali Ativaram aquele medo Olha Por aqui passou O cachorro Por aqui passou Aquele gato E isso é um perigo Para você Ou aquele paciente Que vem cheio de pelos de gato No consultório E você vai atender ele E aquele cheiro Do pelo Ou aquela representação Do pelo Reativa no teu inconsciente Um alerta Aí o conflito Está no terapeuta Aí o conflito Está no terapeuta Ou o terapeuta Gosta de gato E tem um paciente Que vem ali Então pode ser também Ou o terapeuta Gosta de bichinho E o paciente Vem e diz Porque eu mato tudo Porque se chegar lá Eu mato Eu acabo com isso E o terapeuta Já começa ali Passar mal E ter uma coceira E ter uma tosse E tal E isso também Já aconteceu contigo Não é só Tem pacientes Que às vezes Não pode Com o cheiro De perfume Do terapeuta Também Porque ele reativa Uma lembrança Também Então por isso Que é importante A gente saber Entender os porquês Para poder ajudar O paciente A encontrar O motivo Daquilo ter acontecido O porquê Que o corpo dele Em determinado momento Começou a reagir Contra aquela substância E enfim Poder sair Daquela alteração E ter uma qualidade De vida melhor Ter uma vida melhor Sem mais poder Abdicar De estar Em alguns ambientes Ou consumir Determinados alimentos Ou utilizar De determinados Perfumes Na vida deles Espero que vocês tenham gostado Dessa gravação Do podcast Vá na origem Logo em seguida Ele vai lá Para o podcast Que você pode Baixar o podcast E ouvir Quantas vezes você quiser Então aproveita Vai lá Confere Acessa E tem várias Outras lives Anteriores Que você pode Ouvir E aproveitar Todo o conteúdo Do podcast Vá na origem Então Fica aí ligado Terça-feira que vem Tem mais Estudo da origem Sete horas da manhã Aqui quem falou Foi Ivan Ronaldo E a Maísa Aproveita Faz aí um print Da tela E coloca lá No Instagram Para quem você Conhece Saber um pouco mais Sobre esse processo Das alergias Por que a tosse alérgica Surge E ajuda a divulgar Cada vez mais Esse momento De conhecer Do estudo Da origem Para que mais E mais pessoas Possam estar Integradas Nesse conhecimento E possam se libertar Dos seus sofrimentos Das suas dores Dos seus incômodos Um grande abraço E eu vejo vocês Na próxima live Tchau 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 Tchau